Boa tarde, vereadora Silmara, nesse momento conduzindo os trabalhos, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha através da TVL, nas redes sociais. Bom, um dos assuntos que eu trago aqui foi o falecimento do Gil Soares, irmão do nosso assessor, que trabalha comigo no meu gabinete, de Juvenal. Então, o Gil foi um dos fundadores da Gincânia, da cidade do Blumenau, meus sentimentos a toda a família e amigos. Ontem de noite estive lá, vereadora Silmara, realmente eu conheci o Gil Soares, mas não conhecia um pouco o trabalho dele. Ontem de noite fui testemunha, vereador Alexandre Matias, do trabalho que o Gil Soares fazia para a nossa comunidade, pela quantidade de pessoas que estavam no local e pela quantidade de coroa que tinha lá na Capela São José. Então, meus sentimentos a toda a família, que é irmão do Juvenal, que trabalha no nosso gabinete, 16. Outro assunto também, ontem, dia 25, dia do soldado, gostaria que o Ari até colocasse uma foto ali, a foto, inclusive, do meu filho, que teve a oportunidade de servir. Então, ontem, 25 de agosto, dia do soldado, é cumprimentar aí a todo o batalhão. Outro assunto também que eu trago aqui foi a substituição da ponte de madeira lá na galeria Ligação Velho Garcia, lá no final da Rua Antônio Zendrão. Então, quero aqui agradecer a toda a equipe lá, onde foi assinada a ordem de serviço, lá no gabinete. Pedro Alexandre Matiz esteve presente, daquelas contenções, lá do nosso grande Garcia. Então, substituindo aquela ponte de madeira por essa galeria, tive a oportunidade de acompanhar no sábado, domingo, ontem, durante a semana, um acesso importante para a nossa comunidade, inclusive, que irá ajudar na questão da mobilidade. Após, tive a oportunidade também que estava nos acompanhando ali o Ronei, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, justamente ali estava o presidente, o Mica, da SEURB, também o Ricardinho, o diretor, onde após essa, que será concretado, eu creio que foi concretado hoje o tempo de cura, vereador Diego, eu creio que será liberado no dia 31, na próxima terça-feira, depois será feita a contenção. Então, mais um acesso importante para a nossa comunidade, que vai ajudar na questão da mobilidade, que é tão importante, não só para a comunidade do Grande Garcia, mas sim na região da Grande Velha. Importante esse acesso, mesmo não estando pavimentado, mas sim com a própria manutenção com o Macadami, já é um acesso muito importante para a nossa comunidade. Um assunto também que eu trago aqui, foi uma conversa que eu estive hoje na parte da manhã, com o pessoal do trânsito, Guari, nós temos uma foto ali, agradeço ali o Martinez, diretor da equipe do trânsito, Teles, gerente, mais dois agentes de trânsito, eu estive presente, para melhorar na questão da mobilidade, de orientação na questão do Grande Garcia. A gente sabe, nem nós que moremos lá, nunca aconteceu tanta obra, tantas ações, então a partir de amanhã, com essa conversa que nós tivemos hoje, agradecer o presidente Alexandre Fernandes, Ceterbi, agradecer o Martinez, agradecer toda a equipe dos agentes de trânsito, a partir de amanhã, a sinaleira da Santos Dumont, do Colégio Santos Dumont, que é uma escola, na verdade, estadual, vai ficar intermitente a sinaleira das seis e meia até as nove horas da manhã, com agente de trânsito, terá um agente de trânsito na rotatória Antônio Zendrão com a Irma Uche, um agente de trânsito na Ponte do Mirelo, na rotatória, também agente de trânsito, um agente de trânsito ali na rotatória do Quality, BMW, e também dois agentes de trânsito ali na Lameda. Então, eu creio que amanhã a gente vai ter um pouquinho mais, essa equipe vai ajudar um pouquinho mais na questão da mobilidade, trazendo, puxando esse trânsito para fluir melhor o trânsito lá na região do Grande Garcia. Concedo uma parte ao vereador Adriano Pereira. Com autorização do orador, ou sim, a parte do vereador Adriano Pereira. Senhor Maurício, cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Quando a V. Silêncio fala sobre a ligação do Vele Garcia, sabe que a gente está sempre atento, fiscalizando essa obra também, até porque desde o início do nosso mandato a gente cobrou isso, lá atrás ainda, começamos lá em 2013 e não desistimos. Olha só quanto tempo levou para sermos atendidos e a comunidade ser atendida, porque não é nós, é a comunidade, é o povo, porque já estava essa situação se arrastando desde 2008 e nesse sentido a gente cumprimenta a gestão municipal, porque realmente está desatando esse nó. Agora, lógico, a gente vai começar e vai permanecer cobrando que outras melhorias ali aconteçam. Essas das contenções estávamos cobrando, porque já tinha hora de assinada de serviço, a substituição da ponte pela galeria e tal, mas quem sabe realmente possa ser agilizado tal projeto para quem sabe um dia buscar a pavimentação. Mas, independente da pavimentação, nós vamos bater na tecla da eliminação pública. Eu gostaria de contar com a V. Silêncio, que é da base do governo, para ajudar a cobrar também. V. Silêncio sabe que a noite passar por ali não é fácil. Vamos cobrar a eliminação pública ali também, vai ser muito importante, de segurança. Obrigado. Agradeço. Vereador Silmara, um minuto e cinquenta, dois minutos para concluir. Dois minutos para o senhor concluir seu pronunciamento. Obrigado, vereador Silmara. Vereador Adriano Pereira, eu sei da luta do vereador, inclusive tivemos a oportunidade em 2019, depois, juntamente com, teve uma comitiva de vereadores com o prefeito Mário, fazer esse trajeto, vereador Diego, da importância da abertura da ligação VLHC, que estava interpretada desde 2008, após a tragédia de 2008. Então, o prefeito Mário sabe dessa importância, a vice-prefeita Maria Regina também sabe dessa importância, dessa ligação importante para a nossa comunidade. Pode ter certeza, vereador Adriano, que iremos somar esforços juntos para que realmente aconteça tanto a parte da eliminação pública, que é importante, trazendo segurança para a nossa comunidade. Então, pode ter certeza que iremos, sim, sempre olhar a nossa comunidade da região, não só da região da Grande Velha, mas sim de toda o Garcia e também de toda Blumenau. Outro assunto que eu trago aqui é convidar a comunidade, no próximo sábado, ali nós temos uma foto, é o primeiro evento do gabinete do vereador do bairro, ouvindo a comunidade do vereador Silmara. Sábado estarei das nove da manhã ao meio-dia, em frente à mecânica Canto do Rio, Alto Cam, ali na Rua Progresso, ouvindo a comunidade. Então, convido a nossa comunidade, não só da região do Grande Garcia, mas sim de Blumenau. Eu creio que a maioria dos vereadores que estão nessa casa estão fazendo isso. Lógico, o nosso dia a dia é isso, mas sábado estarei lá, o gabinete do bairro, a ideia é a nossa, também prestigiar outros bairros, são 35 bairros, esse é o nosso papel de ouvir a nossa comunidade. Então, sábado convido a nossa comunidade, a partir das nove horas, ao meio-dia, ali na Rua Progresso, em frente à Alto Cam, inclusive também estaremos com algumas fichas de filiação, nosso presidente Alexandre Matias, que as pessoas tivessem interesse se filiar ao nosso partido, ao nosso PSTB, o qual estou filiado há 14 anos. Seria isso, uma boa tarde a todos, um bom final de semana. Obrigado.